Não, não. Meu Deus, como a Mia é esperta. Meu Deus. Meu Deus. Que susto, Mia. Que susto, Mia. Olha a câmera, Nina. Olha. Que isso, Nina? Agora com o pé. Com o pé. Usa o pé. Aqui vem. Usa o pé. Usa o pé. Assim, olha. Aqui vem. Olha. Tira a mão. Ei. De novo. Pera aí. Calma. Aquele ali é pra ser o pé. O pé. Isso. Vai indo assim. E esse com esse pé. Pera aí. Isso. E aí, Nina. Tchau. E aí? E aí? ai meu deus vai! vai nena! ah diz! quer fazer? pux, pux, pux piș, piș, piș Safari nós temos o nome? piș, piș, piș…